Oi, amores! Vamos para mais uma aulinha? Mas antes de iniciarmos, convido vocês a juntarem as mãozinhas para conversarmos com o Papai do Céu. Meu anjo da guarda, meu bom amiguinho, me leve sempre pelos bons caminhos. Meu anjo da guarda, minha doce companhia, não me abandones nem de noite nem de dia, pois se o Senhor me abandonasse, eu me perderia. Que Papai do Céu nos abençoe, nos conceda um dia de paz, saúde, proteção e muito aprendizado. Amém? E vamos para a realização do nosso calendário. Vocês já sabem que dia é hoje? Já perguntaram aí para a mamãe, para o papai ou para algum responsável que esteja aí com você? Então, vamos cantar? Sete dias a semana tem, um termina e o outro logo vem, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado também. É isso aí, meus amores, a semana ela é composta por sete dias. Vamos relembrar o nomezinho dos dias da semana? Qual é o primeiro dia da semana? Depois de domingo, depois de domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Então, já temos aqui os sete dias da semana. E aproveitando o momento, vocês já observaram o tempo hoje? Será que ele está ensolarado, nublado ou chuvoso? Para vocês conferirem, vocês terão que se aproximarem da janela ou da porta da casinha de vocês, tá bom, amores? Vamos cantar? A janelinha abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. O guarda-chuva fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. E Tia Darley trouxe a nossa caixa musical. Vamos retirar uma figura? Vamos lá? Vocês ajudam Tia Darley a cantar? Vamos lá? Olha só que figura saiu. O sapo. Quem lembra a musiquinha do sapo? Vamos cantar? O sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa. Não lava o pé porque não quer. Ai, que chulé. Tá saindo do seu pé. Tem que lavar o pezinho, não é, crianças? Tem que lavar o pezinho, seu sapo. E vamos agora para o tema da nossa aula. Hoje nós conheceremos mais um amiguinho numeral. Mas antes, vamos relembrar os nossos números? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, os números que vocês já aprenderam. Vamos falar o nome deles? Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois do 8, depois do 8, 9, 10. Depois do 10 vem o 11, 12, 13, 14. Temos também o 15, o 15, o 16, o 17. Como é que faz o 17? Número 1 com o número 7. Muito bem. Temos também o 18 e o 19. Então, vocês já aprenderam os números de 0 a 9. Já aprenderam a família do 10, né? Que vai do 10 até o 19. Lembram que tia falou todos os números que fazem parte da família do 10. Quem é que vem na frente? O número 1. Isso mesmo. E hoje vocês conhecerão mais um amiguinho numeral. Que ele vem depois do 19. E aí, quem será? Depois do 19, vem o número 20. Olha ele aqui. Esse é o número 20. Muito fácil. Número 20, quem vem na frente é o número 2. O número 20, ele também tem uma família. E todos que fazem parte da família dele, O númerozinho que vem na frente é o número 2. Então, vamos lá. Como é tia Darley que faz o número 20? Número 2 e o número 0. Então, eu tenho aqui o número 20. A sua escrita e a sua quantidade. Vamos conferir. Vamos ver se realmente tem 20 joaninhas. Vocês ajudam tia Darley a contar? Então, todo mundo bem alto. 1, 2, 3, 4, 5. Depois do 5. 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Depois do 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Depois do 17, 18, 19, 20. Então, o número 20 e sua quantidade. Então, esse aqui é o número 20. Lembram que tia Darley falou que ele possui uma família? Olha só a família do 20. Então, aqui eu tenho o número 20 e sua família. Tia Darley falou que todos que fazem parte da família do 20, quem vem na frente é o número 2. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Não se preocupem que tia Darley vai ensinando a vocês um numerozinho por semana. Mas, tia Darley trouxe para vocês visualizarem a família do número 20. Mas, hoje, vocês estão aprendendo o número 20, que é o número 2 com o número 0. Certo, meus amores? E vamos lá. Tia trouxe aqui. Aquele mesmo recurso, né? Para nós trabalharmos mais um pouco de contagem, certo? Vamos trabalhar também o antecessor e o sucessor de alguns números. Vocês vão ajudar a tia Darley? Tenho certeza que sim. Então, vamos lá. Só lembrando, o antecessor é aquele que vem antes e o sucessor é o que vem depois. Então, vamos realizar aqui contagem, certo, amores? Tenho aqui o número 1. Depois do número 1, quem é que vem depois do 1? Número 2, muito bem. Depois do 2, vem o 3. É isso aí. Depois do 3, quem é que vem? 4. Muito bem. Depois do 4? Ai, tia, eu não sei. Então, vamos contar para descobrir. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Isso mesmo. Número 5. Depois do 5, vem o 6. E depois do 6, vem o 7. Depois do 7, 8. E depois do 8, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 9. Agora, nós vamos para a família do número 10. Porque depois do 9, quem é que vem depois do 9? 10. E como é que faz o número 10? O número 1 com o número 0. Então, vamos colocar aqui a família do número 10. Nós temos aqui 10. Depois do 10, vem o 11. Temos o 11. Depois do 11, vem o 12. Olha só como é que faz o 12. Número 1 com o número 2. Então, vamos lá. 10, 11, 12 e agora 13. Muito bem. Depois do 13, 14. E depois do 14, vem o número 15. Muito bem. Mas como é que faz o número 15? Isso mesmo. Isso mesmo. É o número 1 com o número 5. Depois do 15, quem é que vem? 16. Depois do 16, 17. Depois do 17, vem o número 18. 18. E depois do 18, vem o número 19. E aqui nós completamos a família do número 10. Mas depois do 19, quem é que vem depois do 19? É o número que vocês aprenderam hoje. O número 20. Olha só, como é que faz o 20? Número 2 com o número 0. O 20, ele também tem uma família, né? E nós vamos, ó, a cada semana nós vamos completando a família do número 20. Combinado? É isso mesmo, meus amores. Agora, como a tia falou, vamos trabalhar um pouquinho de antecessor e sucessor. Quero ver aí quem tá bem esperto, né? Lembrado desse assunto. Então, vamos lá. A tia vai colocar um número aqui no meio. E vocês irão falar o antecessor e o sucessor desse número. Então, olha só, que número é esse? Estão observando? Número 6. Muito bem. Quem é o antecessor do número 6? Quem vem antes? Muito bem, é o número 5. Né? Então, o antecessor é o número 5. E o sucessor do número 6? O sucessor é aquele que vem depois, né? Para descobrirmos o sucessor, é bem fácil, é só apontarmos. Vamos lá? 5, 6, 7. Muito bem. Então, já descobrimos quem é o sucessor do número 6. Certo? Vamos para mais um numerozinho. Então, agora a tia vai pegar o número... Que número é esse? 3. Muito bem. Quem é o antecessor do número 3? Quem vem antes do 3? Muito bem, é o número 2. E o sucessor do número 3? Quem é que vem depois do 3? É o número... Muito bem, o número 4. Agora, vamos fazer com esses números aqui da família do 10. Vocês topam? Então, vamos lá. Quero ver quem vai me ajudar. Certo? A tia já deixou o número aqui. Que número é esse? 14, isso mesmo. Número 14, número 1 com o número 4. Quem é o antecessor do número 14? Quem vem antes do 14? E aí, crianças? Muito bem. É o número... 13. E quem é que vem depois do número 14? Depois do 14, vem o número 15? Então, 13, 14, 15. Muito bem, meus amores. Agora, a tia Darley vai mostrar para vocês o movimento, a formação, a escrita do número 20. Vamos lá? Então, amores. Para fazermos o número 20, né? Nós precisamos do número 2 e do número 0. Vamos fazer? Aqui. Com o dedo indicador, ó. Nós vamos fazer uma curvinha e descer. Curvinha e puxar a perninha. Agora, o número 0, que é muito fácil, não é? Então, aqui eu tenho o número 20. Então, amores, aprenderam direitinho? Agora, convida aí o papai e a mamãe que a tia vai passar a tarefinha de casa. Oi, meus queridos. Hoje, as crianças aprenderam mais um amiguinho numeral, o número 20. Também trabalhamos contagem, antecessor e sucessor, certo? Como tarefa de casa, sugiro aos senhores, né? Como sempre, que as crianças realizem contagem. Contagem até o número 20, que foi o número trabalhado hoje na aula. E essa contagem, elas podem fazer utilizando palitos de fósforo, pregadores, o que for mais acessível e o que os senhores tenham nessa quantidade em suas casas. Também sugiro que as crianças, né? Pratiquem a escrita do número 20, né? Em seus caderninhos. Senhores podem tracejar e as crianças irão, ó, fazer o número 20, certo? Também sugiro a página 199 do nosso caderninho de atividades. Onde as crianças estarão copiando os números de 0 a 17 e também trabalhando o antecessor e o sucessor dos números, certo? Então, essa foi a aulinha e essas foram as tarefinhas de casa, né? Que são três. Contagem, né? Copiar o número 20 no caderno. E a página 199 do caderninho de atividades, combinado? Então, muito obrigada pela atenção, pela parceria. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até amanhã.